Eu montei uma estratégia, porque eu já lutei bastante com essa adversária e toda vez que ela se jogava na minha frente, eu tinha uma visão que o golpe não era eficiente, que seria falso ataque, mas os árbitros não interpretavam dessa maneira e eu acabava perdendo a cabeça na luta, então o meu foco foi manter o foco durante a luta toda, os 4 minutos, enquanto não acabasse o tempo eu tinha que me manter focada e quando ela entrasse o golpe, eu falei com o Sensei Mário, quando ela se jogar na minha frente, eu vou chacoalhar ela e vou colocar a perna, ou te gara, ou te mata, o que for, vou colocar a perna para jogar. Eu consegui projetar duas vezes, da mesma maneira que eu tinha treinado com o Sensei Mário e acabou dando certa estratégia e eu estou muito feliz com esse desempenho depois do campeonato mundial, acho que o campeonato mundial no ano que não é o ano da Olimpíada é uma das competições mais importantes durante o ano, infelizmente eu não tive um bom desempenho, perdi para essa adversária do Canadá, mas estou muito feliz de poder ver que em duas semanas eu consegui evoluir e mudar o resultado de duas semanas atrás para um resultado positivo agora e continuar o trabalho.